A Câmara de Registro, nesse mês, teve análise de diversos processos que subiram em grau de recurso dos conselhos regionais de contabilidade para o Conselho Federal, todos foram devidamente analisados e julgados. Além disso, tratamos dos nossos cadastros específicos, que ficam a cargo do registro, e das edições do exame de insuficiência, tanto a que foi realizada recentemente, que teve seu resultado divulgado recentemente, como também das tratativas já para a realização da edição número 1 de 2021, que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2021. Esses foram os principais assuntos, a Câmara contou com a presença de todos os conselheiros, os nossos colaboradores do Conselho Federal de Contabilidade. Estivemos reunidos em mais uma reunião da Câmara Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, oportunidade que discutimos a atuação deste CFC na construção legislativa do nosso país, em especial da reforma tributária, do Código Eleitoral e o Código de Processo Eleitoral, pautas em que o Conselho Federal de Contabilidade está devidamente inserido na discussão. Em dois dias de reunião, a Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina julgou 202 processos. Foram discussões muito profundas, muito cuidadosas, porque todos os processos foram analisados sob a perspectiva das regras de transição entre as resoluções 1309 e a 1603. Discussões muito cuidadosas, visando sempre manter a segurança jurídica dos processos. A Câmara de Desenvolvimento Operacional esteve reunida nesta tarde com todos os seus membros, onde foram analisados diversos processos de ressarcimento de despesas, despesas bancárias com processo de cobranças, despesas de aquisição de equipamentos de informática, projeto de obra do Conselho de Mão de Estaca, o Conselho de Pernambuco, onde foram reembolsadas a 19ª e a 20ª parcelas, diversos processos também de remissão de dívidas de profissionais, tendo toda a pauta esgotada, com todos os seus processos analisados, com os pareceres aptos para serem aprovados, tanto na Câmara como nessa plenária. Discutimos na reunião sobre o andamento dos trabalhos de auditoria interna no CFC e CRCs, que estão sendo realizadas em 2021, referente à gestão de 2020, bem como os achados de auditoria mais relevantes e de maior risco avaliados até o momento. Em relação às prestações de contas do exercício de 2020, foram apresentadas as notas de análise encaminhadas aos CRCs nos meses de fevereiro e março de 2021. Discutiu-se também quanto ao andamento dos trabalhos da comissão responsável pela atualização do manual de auditoria com reuniões realizadas nos meses de fevereiro e março. Até o momento, foram revisados seis capítulos. A Câmara avaliou ainda o trabalho de consolidação do balanço patrimonial e do orçamentário do exercício de 2019, considerando que as prestações de contas de 2020 ainda estão sendo avaliadas pela equipe técnica. Outros assuntos avaliados foram os créditos adicionais a serem aprovados pelo plenário do CFC. Hoje realizamos a nossa reunião da Câmara Administrativa do Conselho Federal de Contaidade. Nesta reunião, contamos com a presença de todos os conselheiros. A Constância, meu amigo Marrocos, a minha amiga Lucilene. São três pessoas que efetivamente fazem um grande trabalho aqui juntamente comigo. Quero aqui expressar também os meus agradecimentos a todos os funcionários que ajudaram a realizar esta reunião. Foi uma reunião proveitosa, maravilhosa. E a notícia boa é que houve um incremento na nossa arrecadação, que nos dá mais tranquilidade para os nossos próximos meses de trabalho no nosso Conselho Federal de Contaidade. Realizamos a reunião número 213 da Câmara de Desenvolvimento Profissional. Nos comunicados, trouxemos informações importantes acerca do Projeto 3001, Educação Profissional Continuada. Destacamos todo o esforço da área em manter em pleno funcionamento o sistema web EPC, possibilitando a todos os profissionais vinculados ao programa prestarem contas dentro do prazo previsto de 31 de março, agora no final do mês. No Projeto 3002, Exame de Qualificação Técnica, trouxemos informações e dados estatísticos relacionados à realização do EQT Digital, que teve início no dia 8 de março, com a realização da prova QTG, e encerrou agora, na última segunda-feira, dia 15 de março, com a realização da prova da perícia. No Projeto 3003, Comissão de Ensino, destacamos a realização de mais uma edição da parceria com a AIC, o Projeto Conexão Educa e Aprende, que teve como tema Tecnologias Aplicadas à Educação, Plataformas de Conferência Online e de Ensino. No Projeto 3009, Ampliação e Modernização do Acevo, trouxemos também dados estatísticos relacionados à nossa biblioteca. Atualizamos também o status do Projeto 3021, a parceria com o SEBRAE, o contador parceiro, construindo o sucesso, onde temos uma previsão de lançamento desse importantíssimo projeto para o dia 23 de abril. Nos atos a homologar, homologamos os relatórios da Comissão de Educação Profissional Continuada, duas reuniões que ocorreram, uma no dia 19 de fevereiro e outra no dia 12 de março, e também homologamos os relatórios das CAES de Auditoria e de Perícia. Processos distribuídos aos conselheiros, tivemos três processos, um relacionado à devolução de taxas de inscrição, taxas de inscrições do EQT, relato da conselheira Marisa, e dois processos relacionados ao Programa Excelência da Contabilidade, um referente ao mestrado em Sergipe, cujo processo foi relatado pelo conselheiro Elias, e o outro relacionado ao mestrado em Alagoas, relatado pela conselheira Nilva. Mais uma reunião extremamente produtiva, com assuntos super importantes, pautados e deliberados. A Câmara Técnica se reuniu nesta semana para analisar a minuta da norma sobre empresas em liquidação para sua aprovação final. Atualizamos sobre a realização da segunda CECUFEM online nos dias 15 a 26 de março. Relatamos os trabalhos do grupo sobre a reforma tributária e sugerimos temas para o circuito técnico, incluindo treinamentos vinculados com as entidades em liquidação. A participação está aqui mais uma vez, mais uma edição do Conexão É Tu Que Aprende. Da trajetória das mulheres contabilistas e quando tivemos a oportunidade de atualizar e ampliar os nossos conhecimentos. Eu queria começar fazendo, acima de tudo, uma saudação a todas as mulheres contabilistas do nosso Brasil. Gostaria de reiterar as palavras do CIOs, agradecimentos ao Conselho Federal de Contabilidade por essa oportunidade, por esse espaço aqui. Esse grupo assessor que conta com a participação de vários profissionais de elevada qualidade. Todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, da nossa segunda Secofem online. O Conselho Federal de Contabilidade. Senhor presidente, vice-presidentes, conselheiros, colaboradores, sejam todos bem-vindos à reunião plenária de março de 2021. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti